Em menos de dois meses, no comando do NE1 da TV Globo PE, filha da Globo em Recife, estaria prestes a deixar permanentemente a apresentação do telejornal. As informações foram dadas e recebidas em primeira mão pelo site Social 1 do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. A decisão foi tomada pela direção da Globo PE, depois do jornalista não ter atendido a expectativa na apresentação do jornalístico. Vale lembrar que o próprio canal escolheu Bruno Fontes para substituir o jornalista Pedro Lins, que está morando temporariamente em Londres, onde cursa estudos relacionados à tecnologia em Londres. A direção do canal já tem um novo nome para substituir Bruno Fontes na apresentação do NE1. A nova integrante do time da TV Globo PE deve ser um novo rosto para o público pernambucano. Isso porque a jornalista já trabalhou na TV Sergipe, afiliada da TV Globo em Aracaju, que é a capital do Sergipe. O nome da nova apresentadora ainda é Segredo. A gente ainda não tem confirmação, nem o Social 1, nem o Fala Mais, o falamais.com.br. Então, está aí as informações do Social 1 com o falamaisonline.com.br. O Bruno Fontes, na minha opinião, é um ótimo repórter, faz reportagem como ninguém, é um excelente repórter. Mas na apresentação também não me agradou, não. Não me agradou, não me agradou, não me agradou. Mas está aí, sucesso para ele que ele continua a olhar na Globo PE como repórter que ele faz brilhantemente e excelentemente. Então, está aí o nosso completo do Social 1 e do falamaisonline.com.br, gente.